Aleluia! Deus é bom! Aleluia! Deus é maravilhoso! Aleluia! 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 Aleluia, Deus! Aleluia! Olha, Deus! �州 poderoso, meu Deus! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Aleluia, Senhor! Eu queria ir ao mar E saber a profundidade que ele fez Eu queria ir ao estado Pra saber que a altura tem Na terra até chegar aos altos e céus Eu queria passear soares E passar os dias em Jerusalém Mas esses pensamentos Podem ser então O que eu quero é ser decisão E tocar em sua mão A gente como era de pé Muito lindo o seu olhar O que eu quero é ser E quando deve ser muito lindo o teu olhar Quanto bem que eu sou de tu lugar, de te voar Oh, vai, oh, vai, oh, vai Oh, vai, oh, vai, oh, vai Oh, vai, oh, vai, oh, vai, oh, vai E quando deve ser muito lindo o teu lugar, de te voar Oh, vai, oh, vai, oh, vai, oh, vai E quando deve ser muito lindo o teu olhar Oh, vai, oh, vai, oh, vai E quando deve ser muito lindo o teu lugar, de te voar E quando deve ser muito lindo o teu lugar, de te voar Oh, vai, oh, vai, oh, vai Oh, vai, oh, vai, oh, vai E quando deve ser muito lindo o teu lugar E quando deve ser muito lindo o teu lugar